Amém Ah! Ah! Um abraço... ... 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 Estou imaginando Suíte 14 Jogueira Jesus Não tem nada a ver Não tem nada a ver Eita pincelinha Mentira Eita pincelinha Não tem nada a ver Estou no exato Estou casando na mãe Estela piorou Estela OT Ela piorou Estela OT Meu Deus Ai cara O que é isso? Hoje não tem uma tarde! 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 Hoje não tem uma tarde!